Se o seu gato cheira mal, preste atenção nesse vídeo. Existem muitas causas para estas alterações no odor corporal, que explicam inclusive se estamos com um gato filhote fedendo. As principais são as seguintes. Otite. As infecções e inflamações do ouvido, além de serem muito dolorosas para o pequeno felino, produzem um cheiro muito desagradável devido à acumulação de cera nos ouvidos, secreções e micro-organismos. Você pode suspeitar que o gato tem este problema se ouvir coçar muito as orelhas e se, quando se aproxima dele, o cheiro desagradável se tornar muito mais intenso. Halitose. Boca do gato fedida? A halitose ou mau hálito é uma possível causa de mau cheiro no seu gato. O mau cheiro bucal pode ser causado por problemas nos dentes ou nas gengivas, tais como tártaro, gengivite, doença periodontal, cárie ou gengivostomatite felina crônica. Problemas digestivos. Uma saúde intestinal debilitada pode fazer com que o gato tenha flatulências e fique peidando fedido. Alguns alimentos podem causar intolerância e problemas digestivos em gatos, incluindo leite e grãos. Doenças intestinais e estomacais ou infecções e parasitoses digestivas também podem causar esse efeito. Incontinência. A incontinência urinária ou fecal faz com que o gato seja incapaz de controlar os seus esfíncteres uretrais e anais. A urinação e defecação descontrolada são, portanto, uma causa clara do mau cheiro corporal e, portanto, de um gato fedido. Esta incontinência pode ser devida a problemas neurológicos ou traumas, tais como acidentes, entre outras razões. Glândulas adanais. Estas glândulas estão localizadas debaixo da cauda dos nossos gatos, nas laterais do ânus, e secretam um líquido que cheira mal. O problema aparece quando as glândulas anais ficam entupidas, enchem e eliminam este fluido, fazendo com que o gato exale um odor muito desagradável. Aqui mostramos como esvaziar a glândula danal dos gatos. Maturidade sexual. Por que o gato solta um cheiro forte? Se você tem sentido este cheiro do seu companheiro felino e não há sinal algum de problemas de saúde, saiba que os gatos machos não castrados, quando chegam à puberdade, começam a exalar um odor forte característico, devido à ação do hormônio da testosterona. Por essa razão, se você tiver um gato jovem que tem estado recentemente exalando um odor mais forte e um pouco desagradável, pode ser hormonal. Problemas cutâneos. Ulcerações contaminadas por danos profundos na pele podem causar mau cheiro em gatos, bem como fungos ou certas dermatites, como a dermatite úmida. Os parasitas externos também favorecem o aparecimento de infecções cutâneas e a produção de odor corporal nos felinos. Caso você queira uma solução para esse problema veja o e-mail no link da Bill, lá tem veterinários que você pode consultar de graça o seu gato. Me siga agora para receber as melhores dicas para o seu gato.